Os detalhes com José Maria Trindade. Pois é, olha, para os que reclamam de que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem militares demais, os oficiais da Marinha e da Aeronáutica reclamam que, na verdade, o presidente só tem olhos para o Exército e que deixa de lado as duas outras forças. Mas hoje o presidente nomeou o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, um pós-doutorado, reserva da Marinha, oficial da Marinha. E isso pode equilibrar um pouco entre as forças, mas deixa ali o Ministério da Educação, o terceiro ministro em um ano e meio de governo, numa situação complicada na guerra continuada contra os tradicionais da educação, os profissionais da área. A previsão é de que continuará a resistência dura no núcleo do sistema de educação no Brasil e a disputa com as universidades federais. O presidente Jair Bolsonaro pensou muito, avaliou outros nomes e chegou à conclusão que o melhor mesmo seria agradar o seu público interno, os bolsonaristas de raiz. O presidente Jair Bolsonaro está pensando agora em dar adeus aquelas bravatas e disputas com outros poderes e centrar na gestão, definir um novo programa de governo que coloque uma renda mínima diferente do Bolsa Família e, principalmente, mudar o programa Minha Casa Minha Vida. A ideia é dar ao governo uma cara mais Bolsonaro do que antes. De Brasília, José Maria Trindade.